Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é um dia especial aqui no canal. Está aqui ao meu lado o Guiz Monsanto. E aí, Luiz Felipe, que prazer enorme. Prazer é meu. O Guiz é guitarrista, cantor, vocalista, já cantou na banda francesa de metal progressivo, Adagio, a banda finlandesa, Revolution Renaissance, Supremacy, que você está com a camiseta, o Angel Heart, também é irmão do meu amigo Dudu Monsanto, grande jornalista, já entrevisteu o Dudu no canal. Com o Guiz Monsanto, lembro dessa entrevista. Você até parece ali um pouquinho. Irmão do Dudu, é. A voz parece, é, o Dudu. Mas o Dudu já teve cabelo comprido. Já teve, já teve. O Dudu é um cara que ama música, cara. Sim, claro. Tanto que meu papo com o Dudu, desde a época lá, o canal nem existia. Eu falo que o canal existe por causa do pontapé inicial que ele apresentava com o José Trajana. E eu já, eu era um dos fantasminhas que mandava mensagem lá. E aí a gente se aproximou, quando eu lancei a primeira edição do livro do Rock in Rio, ele e o Trajano mostraram lá. Que legal, velho. Aí eu conheci o teu irmão no lançamento do 1981, aquele livro do Flamengo. O Flamengo, o primeiro. Você estava nesse lançamento? Estava, aqui no Leblon. Foi no Argumento, foi onde eu lancei o meu do Rock in Rio. Que legal, velho. E aí eu conheci pessoalmente, aí a gente nunca mais deixou de se falar. Outro dia eu tive um evento dos jogadores do Flamengo de 1981, e eu peguei o livro do Dudu e peguei o autógrafo do time todo. Que legal. Aí eu mandei pra ele. Ele estava vivo ainda? Nem lá, ditado, todo mundo. Que legal, cara. Aí ele falou, pô, nem eu tenho isso. É o autógrafo do Dudu e do Diego. Olha, eu não sou flamenguista não, mas aquela é uma seleção. Cara, aquele time do Flamengo, até que não é flamenguista. Você não precisa ser flamenguista para admirar aquele time. Você fã de futebol, né? Exatamente. Mas tem coisas que... Era uma seleção mesmo, né? É verdade, cara. E o Guiz atualmente está lançando, está aqui, o seu segundo álbum solo, Dandelions. Dandelions. Vamos falar sobre ele e sobre outras coisas. Muitas histórias aqui, Guiz. E eu quero começar o papo... Sabe falar que a gente está se conhecendo pessoalmente hoje, né? Mas a nossa ligação aqui é antiga. Faz tempo. Você falou que tem a primeira edição do livro do Raquem Rio, né? Tenho. Aí, dez anos depois, eu fui escrever a segunda edição. E eu me lembro, era entre Natal e Ano Novo de dois mil e vinte e um. É, dois mil e vinte e um. Eu nem vi aquele Natal, meu Ano Novo, porque eu tinha que ficar escrevendo... Estava frenético. Não vi o Ano Novo mesmo passar. Aí, eu comecei a ver umas matérias antigas, né? Aí, tem uma parte do meu livro que está assim, ó. Isso daí, eu estou falando das bandas chegando no aeroporto, né? No aeroporto. Porque o Raquem Rio de 85 foi tão louco que até quando, sei lá, a babá da filha da Nina Hagen chegava, a imprensa ia lá para o aeroporto, né? Ia lá conferir todo mundo chegando. Hoje está tudo muito do lazer. Cara, porque ninguém vinha tocar no Brasil, bem da verdade, né? Mas aí, olha aqui. Isso está no livro. Quando chegou a vez do Iron Maiden desembarcar, fãs e seguranças trocaram tapas. Uma molecada de 10, 11 anos de idade, como hoje músico Gustavo Monsanto. Sim. Estava no aeroporto levado pelo avô Jaime. Sim, cara. O guitarrista Dave Murray foi arranhado no rosto e o baterista Nico McBrain teve até tufos de cabelos arrancados, né? Eu juro para você que eu lembro disso tudo, cara. Pô, você está achando que você fala, eu juro para você que foi eu que arranquei. E é muito legal porque isso daí saiu na Veja. Eu estava com uma Veja na época com uma foto, né? Sim. E aí, eu me lembro, na mesma hora, eu mandei uma mensagem para o Dudu. Esse personagem. Mas não, é o meu irmão mesmo, o meu avô Jaime. Eu já ia colocar no livro de qualquer maneira porque essa passagem é sensacional. É incrível. Porque eu acho que mostra bem o que foi o Rock in Rio. Porque, na verdade, eu lembro que era eu, o meu irmão Gui, mais novo ainda. O Gui não estava na foto, mas ele estava com a gente. O Gui acho que tinha 9. Foi todo mundo para o aeroporto porque a gente era muito pequeno para ir no Rock in Rio. E o meu avô morreu de pena, botou a molecada toda dentro do carro. E o programa foi ver a chegada dos gringos no aeroporto. Não fui no Rock in Rio assistir pela Globo à noite. É que tem uma estátua do teu avô lá em Terevópolis. Petrópolis. Petrópolis, isso. Do Serrano. Não, eu tenho a história do Serrano. Serrano, eu tenho a camisa do Serrano. É mesmo? Sim. Então, cara, é... É por isso que o Dudu é tão apaixonado pela Luciana. É verdade. Se não fosse o Serrano, ele não existiria. É verdade. Não teria a família. É verdade. É verdade. Cara, muito bom mesmo. Eu também, o Rock in Rio de 80... Eu sou mais novo que você. Eu tinha 5 anos, mas eu chorei porque meu pai não me levou para ver o Queen e o Barão Vermelho, que eram as minhas bandas prediletas. Olha só. E você, pelo menos, conseguiu no aeroporto, né? Fui no aeroporto. Cara, e é engraçado que eu posso te falar de cara, assim. Tem duas coisas... A gente está falando de coisas que eu fiz e tal. Vou te falar que duas coisas eu ainda não fiz na minha carreira. Uma bateu na trave, porque eu não toquei no Japão ainda. Eu tinha uma turnê no Japão e meu visto foi negado. É uma longa história. Mas... E a segunda coisa é tocar no Rock in Rio. Ainda não conseguiu. Falta o Japão e o Rock in Rio. Aí, depois, a gente pode criar a galinha. Fazer uma coisa... Embora o Rock in Rio ainda não seja mais aquele de 85, como a gente está valendo. Não é, mas ao mesmo tempo... Sempre vai ser, né? A gente sempre vai se lembrar disso aqui. Esse logotipo. Emocionante demais, cara. Quem estava lá no round 1, eu sempre toco... Eu tenho uma banda que se chama Rio Rocks. É uma banda que a gente toca classic rock e tal. A gente toca muita coisa dessa época. E sempre falo... Que me perdoe o Woodstock. Você ainda está com a camisa do Woodstock ali. Mas o maior festival de rock da história, para mim, foi o Rock in Rio 1. Para mim, é o Rock in Rio. O título da primeira edição do livro é a história do maior festival de música do mundo. Na segunda edição, eu e o editor... O editor, na verdade, o Guilherme Samoura, ele deu essa ideia. Mas está aqui. Marcaram o maior festival do mundo, né? Pois é. Mas é essa edição... E, cara, eu... Quando eu terminei de escrever o livro e lancei, as pessoas falaram... Ah, é meu Chapa Branca. Você chamar o Rock in Rio de maior festival do mundo, o maior Woodstock. Chapa Branca, por quê? Quem não cresceu, cara? Se você falar que foi Chapa Branca, você não estava lá, velho. Não, eu acho que é muito mais fácil... Porque o que é a história? Todo mundo no auge, cara. Não, exatamente. Eu acho que é mais fácil você fazer um festival em Nova York, em 69, que é o caso de Woodstock, Woodstock, do que fazer um jacaré-paguá no Rio de Janeiro, em 85, com as maiores bandas do mundo da época. Woodstock também tinha as maiores bandas do mundo. Sem dúvida. Mas estava todo mundo lá em Nova York. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas essa galera vir para cá... As pessoas nem viam ao Brasil... O Medina, fantástico, né? Visionário, bicho. Então, eu realmente acho que... E o que ele fez depois também, de levar em Lisboa, o festival lá ficou imenso, né? E teve outras tentativas também, Las Vegas, Madrid. Então, eu acho que realmente... E trouxe todas as bandas sensacionais em diversos períodos e estágios, né? Tipo, trouxe o Guns N' Roses no auge, depois o Mega Decadente. Aí depois com os integrantes originários, alguma coisa. Sim, sim. Muito legal. E, Gustavo, a gente está continuando aqui falando de Joaquim Rio, né? Eu queria saber como começou. Você falou que 10 anos estava lá vendo Iron Maiden, tudo. Você já era fã do Iron Maiden. O que você escutava antes de ser profissional? Ah, não. É engraçado que eu acho que eu continuo escutando tudo que eu ouvia naquela época. Eu acho que eu só agreguei outras coisas. Eu só aumentei a quantidade de artistas que eu ouço. Tem uma galera que vai metamorfoseando e vai, sabe, deixando... Eu sou o cara que agrega coisas novas e tal, mas eu continuo fiel às raízes e tal. Para mim foi o Kiss que veio tocar no Brasil em 83 e... Eu acho que o que você não foi, né? Não fui. É, só você não for rock em 83. É, não fui. Mas foi... Pô, você vê os caras tocando de cara pintado em cima de um tanque de guerra, bicho. Falei, pô, é isso. Pô, cara, eu fico até arrepiado agora, porque o Dudu, eu tinha um amigo em comum com ele, que era o Rodrigo Rodrigues. Grande Rodrigo. E eu entrevistei ele exatamente aqui nessa mesa. Que legal, cara. E ele contando a história do show do Kiss, que ele morava perto do Maracanã. Ele e todos os amigos foram para... Meio que para onde ficava a caixa d'água do prédio, para ficar olhando e escutando. Que sensacional. Aí você falou do Kiss... Que história sensacional. O Rodrigo era um grande apaixonado por música também. É, ele... A primeira edição do livro do Rock em Rio, eu nem conhecia ele. E eu nem sabia que o livro estava nas lojas. Ele me mandou uma mensagem, acho que via Orkut. Obrigado pela citação do meu livro, no seu livro do Rock em Rio. Eu falei, ó, o livro já foi lançado, ele já tinha lido. Aí eu brinco com ele, eu sempre brinquei com ele. Você foi o meu primeiro leitor. Ah, cara. Pois é. Essa Covid aí não foi mole não, cara. Pois é, né? Você também passou. Perdi meu pai. Vamos falar sobre isso do... Que acaba tendo a ver, né? Com o disco, né? Sim. E quando é que você viu que ia viver profissionalmente de música? Desde que idade? 16? Cara, acho que eu tinha 10, eu já queria. Eu não me imaginava fazendo outra coisa, né? Eu comecei com todo moleque que gostava de futebol, gostava de ler e tal, gostava de escrever. Mas, cara, uma vez que a música entrou, foi tipo, não... Sua primeira guitarra foi quantos anos? 10. 10. 10. Foi o vovô Joime que deu? Foi. Mas eu queria uma bateria, bicho. Eu queria uma bateria. Fiquei contrariado. Pô, não deu a guitarra, cara. Você queria bateria? Eu queria uma batera. Desde o que isso, eu queria tocar bateria em cima de um tanque de guerra, bicho. Eu nasci pra tocar bateria em cima de um tanque de guerra. Aí acabou que eu ganhei uma guitarra e, cara, passei meses olhando pra aquela guitarra, assim. Aí só que a vontade de ter uma banda e de tocar foi mais forte. Falei, já que é a arma que eu tenho, vou aprender a tocar guitarra e comecei a estudar. Caramba, que legal. Não sabia que você queria bateria, não. Porque bateria é sempre mais complicado, né? O tamanho, o barulho, pode ser mais caro também. Mas a vida foi uma sequência de acidentes felizes, né? Porque é igual a coisa da guitarra. E aí, eu comecei a... Minha primeira banda, eu comecei a tocar... Eu tocava guitarra e cantava e a gente... Porque a gente não achava um vocalista. E como eu já compunha as músicas, eu comecei a cantar. Mas eu nunca quis ser vocalista. Então, é engraçado que hoje em dia a maioria absoluta das pessoas me conhece como cantor. Mas foi uma coisa que eu nunca quis ser vocalista. Eu brinco que eu virei vocalista pra não ter que ter um vocalista na minha banda. Porque é uma raça meio complicada. Cara, a gente tá no mesmo time. A gente tá no mesmo time porque o... O meu negócio é escrever. Eu gosto de escrever. Aí, quando começou essa coisa de canal no YouTube, o Francisco, ele tinha um de humor. Aí, eu falava, você tem que fazer um de música. Na época, só o Gastão, que era da MTV, tinha um canal de música que nem eu sabia que ele tinha. O Casa Gastão. Exatamente. Depois que eu montei o meu, que eu falei, caramba, o Gastão tem o canal dele. Tô bem acompanhado, né? Eu, moleque, lá com o Gastão. E aí, eu... Porque, cara, eu sempre odiei. Eu nunca imaginava que eu... Eu tenho mais de dois mil vídeos no canal. Quando eu tinha aula na faculdade de jornalismo, que era câmera, eu faltava. E olha o que eu fiz mais tarde, a faculdade de jornalismo, assim, que ela faltava. Eu me lembro que uma vez eu falei com o Rodrigo Rodrigues, né? Que, porra, eu amava a ESPN, aquela ESPN, né? Aí, um dia, eu conversando com ele, eu falei, cara, acho que deu o sonho mesmo a trabalhar na ESPN. Ele trabalhava lá. O que você tá esperando? Vamos agitar isso. Falei, não, eu não trabalho na frente câmera. É só um sonho impossível. Que loucura, era uma coisa que aconteceu mesmo. Foi porque, por causa da necessidade mesmo, que eu tinha blog. Falei, cara, as pessoas não tão mais lendo muito blog, né? A pessoa gosta de ver tua cara, gosta de ver você mostrando as coisas, sabe? E até o link com a persona, né? Os 500 primeiros vídeos, eu gravei numa câmera emprestada do Francisco. Eu ainda não sabia se valia a pena comprar uma, né? Então, isso deve me lembrar essa tua história. É parecida. Eu não ia cantar. Não, nunca. E, cara, graças a Deus, né? Porque, pô, acabou que é o que é o meu foco principal. Amo cantar, amo compor, produzir, tocar guitarra e tal. Mas, acabou que a coisa do vocal é o que realmente me levou pro mundo inteiro. E quais os vocalistas que você mais foi inspirado, assim? Putz, cara, tem vários caras que eu amo, assim. Né? Vou te falar hoje em dia, assim, pô. Glenn Hughes, Coverdale, Steve Perry, The Journey. Ah, claro. Pô, uma banda que é meio lá do B, do final dos anos 80, o Badlands. Tem um cantor chamado Ray Gilliam, que é um cara que eu me identifico muito. Fora a galera de trás, né, cara? Dave Lee Roth, Paul Stanley, Bruce Dickinson. Você conhecia uma banda chamada Zebra? Zebra. Randy Jackson, conheço, lógico. Porque isso daí virou uma lenda aqui no canal, que um dia eu citei essa banda, um vídeo com o meu fã. E até hoje as pessoas pedem, você tem que fazer a discografia do Zebra. Só que eu nunca escutei nada dessa banda. Cara, era um vocal super agudo, assim. O cara tem que ter um timbre legal, mas ele canta no falsete o tempo todo, que você chega no meio do disco e você fala assim, véi, deu. Já fazia a discografia do Zebra. Comil, eu venho aqui comentar. Eu tenho os discos do Zebra em casa, eu também tenho. Eu tenho os dois vinhos do Zebra. E, Guiz, você falou da sua primeira banda. Qual foi a sua primeira banda? Foi o Angel Heart, que eu citei aqui. Que, curiosamente, a gente está fazendo shows comemorativos de 30 anos do nosso primeiro disco. Muito legal. Tudo bem, revival hoje. É muito legal, cara. Com a mesma formação? Com a mesma formação. São mais lucros. A gente fez um show em Taipava esse fim de semana. Enorme, vento cheio, um monte de gente. A gente fez... O disco subiu para as plataformas semana passada, depois de 30 anos. Então, está fazendo um barulho aí nas redes sociais, a galera comentando, né? Então, estou num momento, estou num momento, assim. O Angel Heart foi aquela coisa. Eu tinha 19 anos quando eu gravei esse álbum. E é muito curioso para mim que as pessoas ainda ouçam, né, cara? Um disco de hard rock. Cara, porque ele foi lançado na época que o grunge estava dominando. Então, era totalmente lá do B. Eu lembro que eu fazia comunicação na Estácio. Aí, lembro um dia, tinha um cara da minha faculdade. Falei assim, porra, esse negócio de tocar esses hard rock farofa que você toca aí. Meio poison, meio skidroll. Morreu, cara. Tem que montar uma banda tipo o Suínos Tesudos, cara. Porra, você está louco. E o mundo dá tanta volta que um dos caras que toca nesse disco, o Dandelions, é o Bebeto Darós, que era o guitarrista do Suínos Tesudos. Caceta. Então, aqui, o sonho dele era de ter uma banda de hard rock. Então, olha como é que a vida é muito maluca. É engraçado que a época que você lançou esse disco, né? Na época do grunge, deve ter sido uma coisa que muita gente torceu o nariz. Torceu. É um disco que já nasceu, mas agora as pessoas meio que... Agora não, de muitos anos pra cá as pessoas estão... Exatamente, acham do cacete. Acham do cacete. E pode ser muito melhor que o grunge, inclusive. É. Porque o grunge... Eu adoro o Inútero, adoro o grunge, mas o grunge meio que chegou matando todo mundo. Ninguém mais queria saber o que era Guns N' Roses, por exemplo. O grunge tá pro hard rock como o punk foi pro rock progressivo. Exatamente. Foi uma parada que aniquilou. Aniquilou. As coisas não coexistiram. Foi tipo uma coisa, ó... Sai a velha guarda e entra a nova guarda. Foi exatamente isso. Tipo Tropical e Jovem Guarda, né? Ele tem que matar pra nascer o... Tanto que pra mim, na época, o grunge era o inimigo. Hoje em dia, eu gosto da maioria das bandas. Mas na época, o grunge, cara, é um negócio que me... Tem uma história muito engraçada. Já tem alguns cortes na internet. Depois procurei meu encontro com o Kurt Cobain. É um corte bem engraçado. Mas como foi isso? Foi uma loucura, cara. Foi eu no auge, né? De, pô, tá tocando guitarra o dia inteiro e cantando o dia inteiro. E na época, você queria ser o Steve Vai, o Coverdale. E aí, pô, o Nirvana explodiu, né? E eu fui convidado pra ele no primeiro Hollywood Rock. Aí o Dr. Sin ia tocar nesse primeiro... E era uma banda que... É, não era o primeiro. Era, acho que, 92. Não, 93. É, 3. Mas é o primeiro. O Nirvana era no auge, assim, né? E antes do Nirvana, tocou o Well Seven, que era aquela banda meio punk. Cara, e meio tosco, né, cara? Aí, o show tava tão ruim, velho, que aí eu fui pro canto, assim. Fui andando, falei, tomar uma cerveja. E fiquei, cara, olhando os holds comendo. Eu tava no janelão de vida, assim, os holds comendo. Aí, bicho, eu lá tomando minha cerveja, daqui a pouco, vem o Kurt Cobain e a Courtney Love, cara. Caraca. E eu, uau, o inimigo! O inimigo, estou frente a frente com o inimigo. Aí, bicho, eu falei, cara, eu vou ficar olhando pra cara desse cara, mandando o dedo pra ele. You suck! E, bicho, aí até que o Kurt Cobain, bicho, ele falou, cara, com o olho, assim, chegou, colou a cara na minha, assim. Separado por um vidro. E uma cortina. Aí, foi muito louco, ele botou a comida no prato, tava tão louco que ele começou a jogar a comida no vidro. Aí, fecharam a persiana e acabou o meu encontro com o inimigo. Caramba! Aí, depois disso, ele foi ter um encontro com a câmera lá, que ele se masturbou na frente da câmera. Sim, nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. Mas o mais louco é que o cara que, pra mim, era o inimigo, hoje em dia, porra, bicho, a obra dele tem muita coisa incrível, né, cara? Sensacional inútero. Pô, Heart Shade Box. E as pessoas não esperam, né? Eu lembro que o corte, cara, as pessoas vão me ouvindo falando do Kurt Cobain, que ele era o inimigo. As pessoas já começam a te xingar antes de terminar de assistir o negócio. E eu termino falando que, porra, eu, hoje em dia, né, as coisas coexistem. Eu gosto tanto da velha guarda, quanto gosto da maioria dos gruns, né? É, quando a gente é mais novo, a gente é mais radical, né? Mais extremo, né? E, Gui, você falou desse contato com o Kurt Cobain, né? E eu queria até te perguntar isso, porque você tava falando, não tocou no Japão nem no Rock in Rio, mas tocou, acho que, em quase todos os continentes. É verdade. Inclusive, você chegou a cantar nos mesmos, mesmo palco, assim, de artistas importantes. Acho que até o Whitesnake, se eu não estiver enganado, não sei. Pô, eu abri, quando eu tava com o Adagio, a gente abriu pro Robert Plant. Robert Plant. E essa história, não, a gente abriu pro Whitesnake também. É, aí eu queria saber, aí eu queria saber exatamente como é que era essa experiência aí, né? Porque, apesar, de repente, de não conseguir tocar nos festivais brasileiros, né? Você falou do Rock in Rio, por exemplo. É lógico, toquem alguns, mas lá fora vocês, o estilo de música de vocês é requisitado, né? Tem uma abertura maior, né? Mas, é muito legal, cara. Eu toquei com o Robert Plant, abriu o show dele na África, cara, na Tunísia. E aí foi muito legal, porque eu tocava com o Adagio, essa banda, que foi o meu primeiro trabalho que saiu no mundo inteiro, né? Saiu em 2005, no Japão, e em 2006, no resto do mundo. Chama Dominate, o disco. Aí a gente foi chamado pra tocar lá. Aí eu falei assim, pô, mas a gente não tem gravadora? Vou fazer o que lá, né? Como é que vai ser isso? E aí já entrei no avião da Air France, peguei o jornal, a galera dava jornal dentro. Já abri, cara, uma matéria do Adagio no jornal de lá, falando festival da guitarra mediterrânea, papapá. E a foto da gente do tamanho do Robert Plant, assim. Já sentiu importante pra caramba, né? Caraca, vamos lá. Pô, vem o caviar aqui, pô. Não, e aí, pô, e foi muito legal. E o que que acontece lá, galera é muito pobre, né? Muito, pô, não tem acesso às coisas. Então, sabe como é que eles faziam? Que a conexão à internet era ainda pior do que aqui. A molecada se encontrava no Cyber Café no fim de semana pra trocar discos. Porque é tudo muito caro. Ó, eu comprei esse. Então, eles se encontravam pra trocar cópias, assim. E a gente não tinha gravadora, mas todo mundo conhecia a gente lá. Muito, 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 muito. Porque esse estilo metal progressivo tava em voga na época e lá foi um sucesso, cara. E dividir o palco com o Plant foi brabo. E engraçado que a gente tem uma... Que ano, mais ou menos? Em 2007, 2008, a gente tocava Immigrant Song, do Led Zeppelin, que eu toco no meu show até hoje. Aí, vamos tocar então? Eu falei, não, eu não vou tocar essa música antes do Robert Plant, mas nem a pau, bicho. Eu tirei a música do repertório. Existiu. Mas foi muito legal trombar com ele lá e ver que... Pô, eu acho que... Acima do Led Zeppelin... Cara, se você não for um Beatle ou um Stone, não dá pra ser maior do que o Jimmy Page e o Robert Plant. Sim. Eu conheci o Jimmy Page também. Eu acho que Beatles ou Rolling Stones, acho que o Led Zeppelin, Pink Floyd... Sim. E talvez o Black Sabbath, né? Eu acho meio que fashion. Tony Oni. Inventor. Heavy metal, né? Eu acho mais, pô, o Led Zeppelin e a tipografia mais perfeita da história do Roy. O Led Zeppelin. Qual o seu preferido? De qual? De difícil do Zeppelin. Pois é, todo dia muda, né? É... Cara, hoje eu diria que é o primeiro. Eu gosto do primeiro. Houses of the Holy. Ah, fantástico. Fantástico. Mas muda também, né? Eu fiz um vídeo, não tem muito tempo, do duplo, né? Do Physical Graffiti. Pô, aquilo também é uma coisa... Maravilhoso. Ten years gone. É. Que é um disco que, inclusive, tem um bando de sobra dos outros... Metade é meio que sobra dos outros discos e metade realmente foi gravado. Mas aquilo fica tudo tão perfeito. Não é possível que tenha sobra do segundo disco. Coeso, é. O mais louco é o seguinte, eu cantei numa banda que chamava Led Purple. Que a gente fazia covers de Led Zeppelin de Purple. Só que não era só os lá do ar. A gente pirava assim. Hoje a gente vai fazer o House of the Holy na íntegra. Ah, legal. E vamos fazer o Machine Head. Aí eu lembro, cara, que a gente foi fazer esse House of the Holy. Eu fui dirigindo, ouvindo o disco, que eu ouço desde moleque. Eu estacionei o carro e falei assim... Eu não sei... Cara, eu fui ouvindo coisas num disco que eu ouvi 30 anos. Eu falei, cara, eu acho que eu tô maluco, porque eu tô ouvindo um monte de coisa que eu nunca ouvi. Então, esses discos clássicos têm essa coisa de você revisitá-los e você vai encontrando novas nuances, novos detalhes. Não, e às vezes você coloca num... Tipo, esses formatos diferentes que saem. Tipo, o Blu-ray áudio com som 5.1. Acho que o disco clássico que tem na vida foi o Out of Time, do R.E.M., né? Aí só a versão em 5.1 eu botei, eu comecei a falar, cara, esses instrumentos aqui eu nunca escutei lá. Sensacional, né? E tá lá, né? É impressionante. Mas você falou do Jimmy Page, foi na mesma época do Roberto Plentes? Não, foi outra época. O Jimmy Page eu conheci na época do Rock in Rio 3. Ah, ele veio junto com a R.E.B. Eu trabalhei na produção, é. E foi, cara, muito gente boa, cara. Pô, perdi uma fonte boa pro livro. Trabalhou na produção. Pô, tinha um monte de história boa. Mas o livro Jimmy Page do Jimmy Page no Brasil... Ah, do Leandro Sotomayor. Sim, eu fui... Eu contei esse caso. Eu tenho esse livro, eu gosto muito do Leandro. Já entrevistei no canal. A história legal que eu contei nesse livro foi a história do encontro do Jimmy Page com... Tava conversando com o Jimmy Page. O cara foi muito legal, né? Pô, tirei a foto abraçada com ele assim. Cara, esse cara escreveu o Black Dog, cara. Assustador. Aí daqui a pouco eu tô vendo Armandinho da guitarra baiana em volta da gente, assim, né? Eu, cara, tô vendo Armandinho elétrico, né? Nervoso. Aí eu falei, puta, ele não fala inglês. Deve ser. Aí eu chamei Armandinho. Falei, pô, Jimmy, queria te apresentar o... Porra, Armandinho Macedo. Pô, você tá na Bahia, morando lá. Você conhece o trio elétrico. Ele falou, ó, tio elétrico. Esse pai dele foi um inventor. Aí, bicho. Eu fiquei ali entre o Jimmy Page e o Armandinho de tradutor. E, cara, eu adoraria ter filmado esse encontro. Porque dois dos maiores guitarristas do mundo juntos ali. Se conhecendo, né? O Armandinho, com certeza, tava ali como fã do Jimmy Page. Lembrando que no Rock in Rio de 2001, né? Que eu e a Gabriela, a gente foi quase todos os dias juntos. Aí ela falou, ah, não, dia 19 eu não vou, que é o dia do metal. Vai estar uma confusão. Foi o dia mais tranquilo. Sempre é. É o metal que foi metal. Ela falou que iria que todos os dias fosse. Aí depois teve o Red Hot Chili Peppers, que foi uma confusão. Mais zona, né? Que foi o dia do Iron Maiden. A galera do metal é de boa. Gerou aquele DVD fantástico e que por pouco não teve a participação do Jimmy Page, né? Que pena, né? Porque ele tava lá atrás do palco, né? E o plano era ele tocar, não sei o que aconteceu. Sim, eu acho que ele ia entrar no palco pra Run to the Hills, que era a última, assim. Que era um bicho que nem tava na turneira, eles só tocaram no Rock in Rio. Ele podia entrar até porque tava desligada, né? Pois é, né? Só de tal. Imagina o Jimmy Page ali no... Ele tava com um problema... Eu escrevi o livro e eu explico qual foi o problema, mas não me lembro. Eu vou ler e te conto. O que você me conta é porque essa começa a ficar meio... Mas não sei se foi algum problema de coluna, não sei o que eu sei. Mas o Gui, você tava lançando... O seu primeiro disco, vou mostrar aqui, o Karma Café. Sim. De 2016. Foi um disco feito em casa, né? E agora o seu segundo trabalho. É o contrário. Não, é o contrário também. Não foi feito em casa, não. Esse foi no estúdio. Não, não, não. Foi no estúdio. Não, ao contrário, tava a capa. É, não. Mas ao contrário também. Porque esse estúdio você inaugurou... Foi a primeira gravação do estúdio. Pro disco, né? Sim. Você tava lá fora quando... Quando... Acho que o estúdio... Não, acho que o estúdio ficou pronto. Você teve que fazer uma viagem. O estúdio ficou pronto quando eu tive que viajar pra fazer uma... Uma turnê. Turnê não, tinha show, tinha gravação, tinha um monte de coisa lá. Aí foi bravo. Eu falei, cara, eu queria ficar aqui arrumando, alisando a criança, né? Brincar no meu estúdio. Aí foi legal, cara. Eu falo até... Vai estrear esses dias aí um doc que eu até te mandei a... Falando sobre o making of do disco, eu falo sobre isso, né? Pô, eu lá na Europa pensando aqui no meu estúdio em Petrópolis. Caramba, queria estar lá fazendo... Mas é isso. O estúdio é em Petrópolis. Em Petrópolis. Você hoje vive em Petrópolis. Sim. Mas lá na época do Vojane era Teresópolis. Não, Petrópolis sempre. Era tudo Petrópolis. Ah, entendi. Na mesma casa. Entendi. O estúdio é na casa do Vojane. Caramba, que coisa fantástica. É, cara. É verdade. Que coisa. Dudu já gravou alguma coisa lá? O Dudu já transmitiu várias partidas de lá, cara. Por causa do... Porque o Dudu... É, por causa da acústica. O Dudu, quando vem pra cá, às vezes tem que fazer alguma narração. Ele já tem a cadeira cativa dele lá, que ele transmite futebol lá do estúdio. Ah, que legal. É bem legal, cara. É bem legal. E o estúdio foi muito... O interessante é porque eu sempre fui muito fã de música, um grande consumidor desses discos e tal. E a maioria dos discos brasileiros, e se você vai... Pô, você que é um cara que é especialista em rock brazuca, você pode conversar com um monte de gente que a maioria dos músicos sempre reclamou da produção dos discos feitos aqui, né? Total. Você vê que naquela época que Lobão foi com o Liminha pra Los Angeles gravar. Acho que o Gil também fez coisas que até a galera do Toto tocou e tá ali. E eu sempre achei, cara, muita coisa boa no rock brasileiro, mas por que a sonoridade não era tão legal, né? Então, e eu acho que nunca foi por causa de falta de acesso ao equipamento. Eu acho que era questão de mão de obra mesmo. Pode ser, né? Eu não sei. E no meu estilo, então, acho que é um abismo. É, é coisa que eu... Você sente que os discos... Eu penso assim. Que os discos nos últimos anos, eles têm melhorado, melhorado, melhorado muito de sonoridade. Às vezes até um disco que alguém, não é nem um técnico especialista, mas que grava em casa, pegando dicas, né? As pessoas que estudam. Sim. Já dá pra tirar um som melhor do que... Eu tô lendo o livro de memórias do João Baroni, né? E no primeiro disco de Esparalamas, o Cinema Mudo, ele fala exatamente isso. Assim, chegam lá os produtores e também os caras já não têm voz ativa, né? Então, fala, coloca os back-and-vocals dos Golden Boys. Os caras não podem nem... Não, não quero isso, não. Vamos botar os back-and-vocals no disco dos garotos. É. Não, tanto que... Pô, o Cinema Mudo tá sendo remixado agora. Pois é, já foi lançado. Já foi lançado. Agora tá tendo essa onda de... O Passo do Luiz foi remasterizado, não foi remixado, foi remasterizado. Foi feito nas nuvens, inclusive, quem tava envolvido nesse remix é um amigo meu, Daniel Alcoforado. Que, cara, é tão brota. Toquei no casamento dele, cara. Ele falou assim, não, cara, vocês têm que tocar. Já viu, não conheço pessoalmente, mas já vi muito. Grande cara, alô, Dani. É o assistente do Liminha lá, o engenheiro de som do Liminha. Cara, bem legal. É, legal. E... Mas, realmente, eu tava escutando o teu disco com o link que você me mandou, né? E, realmente, é aquele sonzão, assim. Que, pô, você... E olha o que eu tô escutando ainda num link no YouTube. Que tem alguma compressão. Sim, exatamente, num fone mais que... Sério. E são 13 faixas, né? 13 faixas. 13 faixas. E como foi esse processo de produção? Porque você montou o estúdio, depois foi gravar nele, né? É um disco gestado na pandemia? Ou pós-pandemia? Cara, na verdade, é um disco... Assim, cara, eu falo que... Eu vou sempre... Eu acho que a alma do rock, pra mim, é o riff, cara. Eu vou sempre com o meu telefone, eu tô sempre engraçado, cara. Pô, eu tenho um estúdio, grava no telefone. Grava no telefone, porque é imediato, cara. Você aperta ali o gravador de voz. Mas todo mundo faz isso. E... Só não podem roubar teu telefone que nem fizeram o... Do Kirk Hammett, do Metallica, né? Que ele perdeu 200... É. Nossa, eu não gosto nem de pensar nisso. Porque o ponto de partida tá sempre ali, as primeiras ideias estão ali. Aí, na hora que você senta pra fazer o trabalho, você realmente faz a curadoria. Não, esse aqui é um belo ponto de partida. E esse aqui linka com essa letra, com essa temática. E... Títulos também, né? Às vezes eu vejo uma manchete de jornal, uma frase num filme, uma coisa assim. Já. E vou sempre... Cara, a verdade é que... Composição, você vai pescando esses peixes em todos os lugares, né? Você vai jogando tudo na sacola e é a hora de você organizar um trabalho novo. Você despeja tudo aquilo na mesa e vai montando quebra-cabeça. Nos últimos dois anos que você ficou pensando naquilo, agora é a hora de dar forma, né? É isso. E o violão em casa, né? Na pandemia, toquei pra caramba. Gravei muito, dei muita aula e tal. Mas o estúdio foi construído durante a pandemia, né? Então o estúdio meio que ficou pronto conforme a pandemia foi chegando ao fim. Entendi. E aí a gravação foi depois. Eu terminei o estúdio em junho e comecei a gravar o disco em novembro. E no meio desse processo você ainda teve a perda do seu pai? Aquilo tem alguma relação, especialmente com algumas músicas. Músicas que realmente foram feitas. Feitas, é. Tem esse link. Foi uma grande perda, mas ao mesmo tempo que foi uma perda, a gente teve uma reaproximação, né? O meu pai era um cara que a gente tinha um gênio muito parecido. Você conhece aquela história do Dois Bicudos e Não Se Beijam? Então foram muitos anos a gente se bicando. Até muito, o meu pai era um cara assim, muito perfeccionista com as coisas que ele fazia, né? Meu pai não era músico, mas ele teria sido um puta músico, bicho. Porque é um cara que amava música. Entendi. Pô, bicho, isso aqui tá desafinado. Pô, fui no teu show. Pô, ele já falou assim, meu filho, teu retorno hoje não tava ligado, não. Por quê? Figura, né? E falava umas frases clássicas, né? Tipo, pô, daqui uns 10 anos, você vai fazer música? Daqui um, pô, meu filho, isso vai demorar 10 anos pra ganhar algum dinheiro. Falei, pô, imagina se tivesse sido só 10 anos, tava ótimo, né, bicho? É, né? Então, é, porque... E o meu pai veio do meio de rádio, então... Putz, ele é um cara que não era músico, mas tinha um entendimento do meio, assim, né? E uma coisa, até abri aqui numa faixa What Doesn't Kill Me, que Percy... Ou Percy? Percy. Percy. Tem aqui Lepsteel, por exemplo. E esse disco tem umas coisas diferentes, né? O Percy foi guitarrista do Erasmo Carlos, 18 anos. Foi guitarrista... Foi guitarrista da Dani Carlos. Foi guitarrista do Celso Blues Boy. E ele tá no livro do Leandro Souto Maior. É engraçado você falar do meu pai. Eu comprei esse livro do Leandro. Aí tava mostrando pro meu pai, uma das últimas vezes que eu vi meu pai, cara. Aí ele pegou esse livro, pegou o livro e falou assim... Esse livro não tá completo. Eu falei, mas por quê? Por que não fala do Percy nesse livro? Eu falei, pois é. Cara, aí eu fui ler o livro, que eu mostrei quando chegou. E o Percy é mencionado no livro dos maiores guitarristas do Brasil, merecidamente. É, eu tenho esse livro também. Cara, o meu orgulho da galera que eu chamei pra tocar nesse álbum. É, isso que... Vários caras de Petrópolis, assim. Petrópolis é uma cidade que é uma cidade fria. É uma cidade que não tem muita coisa pra fazer. Então, acho que por causa disso tem muito músico legal lá, né? Então, pessoal... É o Bruno Sá. O Bruno Sá é daqui do Rio, é um multi-instrumentista. Sim. Que tocou com o... Toca com o Geoff Tate, vocalista do Queensryche. São os músicos da pesada, cara. E é interessante, assim, eu queria... Bom, você já tá falando, né? Porque o disco é solo. Tá aqui. Guiz Monsanto. Mas é muita gente envolvida. Muita gente. Qual a diferença pra você trabalhar num projeto solo com um bando de gente ou com uma banda? Porque aqui você acaba trabalhando com mais gente do que com uma banda. Sim. Eu acho legal você ser o Guz Monsanto ao invés de uma banda. É legal porque eu tenho a flexibilidade de conseguir tocar com vários músicos diferentes. A banda são sempre aquelas quatro pessoas. Mas eu acabo... Você acaba criando links. Você tem os teus músicos preferidos. Você tem os caras que você gosta de trabalhar sempre. Então, é muito engraçado. Porque como eu venho da história de banda, eu fiz parte de banda a vida inteira, tá o meu nome na capa de um disco, eu acho bem engraçado. Assim, porque o artista solo... Tem o artista solo tipo o Prince, o cara que toca todos os instrumentos e tal. Eu não poderia fazer isso. Eu, assim... Eu não sou um instrumentista capaz de jogar nas onze. Eu componho e gosto de trocar essa... É lógico que eu tenho ideia do que eu gostaria de ouvir, do que eu gostaria de ter no álbum. Mas eu gosto de deixar muito os músicos à vontade, sabe? Eu não curto muito essa ideia de... Olha, eu quero que você construa esse terceiro compasso. Não, cara. Primeiro, eu deixo o cara livre. E se o cara for muito para o outro lugar, aí, de repente, você... Vamos voltar um grau para trás. Você está me contando isso. Eu estou me lembrando que, antes do papo, a gente estava conversando sobre o Caetano. O livro que eu escrevi com o título Lado C, né? E todo o pessoal da banda me contando exatamente isso. Cara, a gente chegava achando que íamos... Sei lá, se é músico... Sim, músico de apoio do Caetano, mas... Não, esse arranjo, vamos fazer isso. É que, no final, eu estava trabalhando como... Esses discos são discos de banda. Marcelo Calado falou... Cara, parecia uma dessas bandas que eu tocava aí. Só que, por acaso, o vocalista era o Caetano, né? Sim, sim. Mas é muito legal, cara. Assim, você trabalhar com músicos que você admire... E que trazem coisas, né? Sim, sim. E deixar o pessoal à vontade. Eu sinto isso. Tem muito artista que é meio control freak. Assim, não. Eu sou meio ao contrário. Porque eu acho que eu já fui assim. Entendi. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu comecei a compor para a minha primeira banda. Olha, eu queria que fosse assim. E você começa a ver que, pô, deixa o baterista tocar do jeito dele. Deixa o guitarrista tocar do jeito dele. Você pode... Você é um cara mais visionário do que os outros? Cara, só coordena isso. Porque é uma coisa muito difícil, né, cara? Você lidar com a criatividade... Com o lado criativo e com o ego dos outros, né, cara? Então, acho que dá para fazer isso com gentileza. Administrar tudo isso. Eu acho que eu fui muito feliz nesses dois álbuns fazendo isso, cara. E esse último disco? Como eu falei, são 13 faixas, né? Em inglês, tudo. Musicalmente, como você define ele? Se você quiser citar também alguma faixa, se você queira falar alguma coisa... Esse disco, ele tem algumas nuances, né? Tem todos esses... É um disco que tem muitos convidados. Não era o meu objetivo de cara, mas ele acabou sendo assim. E ele tem algumas coisas diferentes. A música que vai ser lançada... Tem uma música que se chama Imaginary Friends. É uma música que... Ela é um pouco diferente do resto do álbum. É uma música... Tem duas músicas nesse álbum que são músicas meio que... Tributos... Tributo ao rock mesmo. A Imaginary Friends que... Eu gosto muito do Desmond Childe, que é um puta compositor ali do final dos anos 80. Que trabalhou com Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper, Kiss. E eu queria escrever uma música que tivesse essa pegada dos hits dessa época, né? Então eu usei alguns elementos dessa época. E a última faixa do disco também, ela é uma homenagem a coisas como Van Halen, como Deep Purple, como as bandas que eu cresci ouvindo. O próprio Ingrid Malmsen, que é um guitarrista que eu gostava muito na época, né? Com aquela interação de guitarras e teclados, o ping-pong, né? Que é aquela coisa que começou com o Blackmore e com o John Lorde jogando ping-pong. Então tem essas músicas que elas são enaltecendo o rock, a história do rock. Mas ao mesmo tempo tem músicas que olham pra frente, que tem coisas mais progressivas e... Não sei, cara. Eu acho que assim... É muito difícil falar do filho da gente, né, cara? Não sei se eu vou fazer uma pergunta mais difícil. Não vou perguntar qual filho você prefere, não. Pois. Mas qual a diferença, a principal diferença, se pudesse citar, entre o primeiro e o segundo? O primeiro é um disco de canções, né? E o segundo... Não que o segundo não seja um disco de canções também, mas o segundo é um disco que, além de ser um disco de canções, é um disco que... Em que eu, como cantor, eu fui mais ousado tecnicamente. E foi mais ousado em termos de produção também. Quando eu fiz esse disco, eu trabalhava no TV Cifras, que é um site que ensina a galera a tocar violão, a cantar e tal. Então eu ensinei muita gente a cantar. Bon Jovi, Journey, essas coisas. Então a minha ideia era fazer o disco usando um formato muito simples, muito caseiro. que eu quis inspirar a molecada, fazer um making-off. Pô, o moleque tá em casa lá em Rondônia, o cara tem o violão dele, o computador dele. Eu queria causar isso nas pessoas. Pô, eu vou fazer um disco que nem o do Gus. E o novo já é um disco que é diferente. Já gravei, porra, preocupado em fazer um disco com um puta som enorme e tal. Entendi, entendi. Mas carão os dois, assim. É. E acho que até as... As duas capas tem o céu. Tem uma relação... O cinza e o outro o dia tá mais interessante. Então eu acho que tem várias, várias... Tem sempre subtexto, né, cara? Tem sempre subtexto. E, Gus, quais os próximos passos? Banda, solo, ou por enquanto não tá pensando em disco, tá pensando em show? O que que você... Ah, eu quero realmente levar esse disco pras pessoas. Eu quero muito fazer alguns shows. Fazer alguns vídeos. E isso aí como o Gus Monsanto, né? Agora, como banda, o meu foco hoje em dia, o trabalho que eu tô mais... Tô super orgulhoso do Supremacy. A gente lançou um disco faz um ano, que chama Influence. Saiu mundialmente. Tem alguns clipes engraçados. Como é que as coisas vão... A gente gravou um clipe com o Bruce Kulik, que era a guitarista do Kiss. Né? Então, pô, pra mim como fã de música, como fã da banda... Pô, se alguém falasse pra mim lá quando eu era moleque que eu ia fazer um clipe com a guitarista do Kiss, eu ia falar, cara, insano. E aí eu tô indo agora em outubro pra Manchester tocar com os caras. A gente vai fazer o FireFest, que é um festival super importante de rádio rock. E a gente vai gravar um DVD lá. Ah, que legal. Então a gente tá super animado. Eu acho que você é das antigas, que nem eu. É CD, DVD... É, cara. E é engraçado que eu tô falando de DVD. Eu não sei, não sei que plataforma... Mas a gente vai fazer o show, vai... A gente vai lançar em algum formato. Hoje em dia tem essa coisa do... É porque eu falo isso porque é a maneira que eu... Eu sou old school, eu sou fã de música, de mídia física. Eu gosto de comprar os discos e... O dia foi muito engraçado porque num domingo à noite passou um especial dos Paralamas do Sucesso. Um show que eles filmaram lá em São Paulo agora, poucos meses atrás. E foi anunciado como uma gravação de DVD, né? Só que virou um especial da Bandeirantes. Sim. Que passou, tudo. Aí eu tava pensando, cara, que bom, né? O DVD acabou, então nós voltamos 30 anos no tempo. Nós vamos... Eu acho que eu vou comprar um videocassete. Que era quando eu gravava os shows da Legião lá no Metropolalha. Pra gravar os shows, que a gente não tem mais DVD, então vamos gravar um videocassete. Não, porque... Mas pensa, cara. A coisa do... 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 Do streaming... Tem esse lado que é interessante, né? Porque... Hoje em dia... CD você ainda tem... Você sabe que a última fábrica de DVD do Brasil fechou. Não existe, né? Não existe. Se você quiser algum DVD, você vai ter que mandar fazer... É, parece que o do Chico Buarque tudo foi fabricado fora do Brasil. Fora do Brasil. Não existe mais. Não existe. É muito triste. E o pior... Porque, por exemplo, tem shows que eles colocam no streaming e fica lá a vida toda. Tudo bem. Eu não tenho aqui o físico. Mas se eu quiser ver o show do Elton John, o Disney+, vai estar lá. Mas tem shows, por exemplo, o Titãs Encontro. Sei lá, ficou um, dois meses na... No Globoplay. Hoje ninguém sabe e ninguém viu. Não existe mais registro. Pô, isso é ruim, cara. Então isso que é... Tudo bem. Não vai lançar o DVD, mas pelo menos deixa disponível. Essa é a alegria da música física. É. Essa é a alegria. Ó, tá lá na minha prateleira. Sim. Né? A gente ouve falar em apagões digitais. Imagina, cara. Pô. Se acontecer um apagão digital, minha estante tá lá, cara. Outro dia um amigo meu... A música que eu amo tá lá. No meio da pandemia falou, ah, indica um DVD pra eu assistir aqui, com a minha mulher, tudo. Aí, na minha cabeça, assiste Kasseler no Rock in Rio. Sempre um bom show curto. Bandaça, né? Ele falou, não tem no YouTube. Eu tenho DVD na minha casa. Pois é. Eu faço a senhora que eu quiser, entendeu? Então, é o que eu falo sempre, né? O streaming, bem ou mal, você tem praticamente tudo. No Spotify, você vai ter praticamente tudo. A coleção... A não ser que sejam aqueles bootlegs, né? Mas o vídeo você não tem, né? Então, pra que que acaba com DVD se você não tem disponível? Da noite pro dia, o brasileiro começou a odiar DVD. É, porque antes... Cara, antes saia aquele negócio só DVD e CD ao vivo. Era um combo. O DVD vinha mais que o CD, inclusive. As pessoas queriam ver a imagem. Você sabe que, na Europa, eles lançam isso até hoje muito. Esse combo de DVD e... Sim, até numa... Rolling Stone sempre lança, por exemplo, o CD duplo com o DVD de outro show, né? Diminuiu, mas ainda lança, né? Aqui, não tem nem mais fábrica. Pois é. Isso aí tá remetendo à época que a gente tinha uma fábrica de vinil no Brasil, que era aquela de São João de Meriti. O bom é que quando o CD e o DVD voltarem com força total, o CD meio que já tá voltando um pouco. Aí, a gente fica rico. Cara, é verdade. É verdade. É, porque a galera que consome o vinil, o vinil inflacionou. Pá, total. Então, o CD, eu lembro de uma época que eu comprava vinil, ali, sei lá, final dos anos 90, 2000, você comprava vinil por 3 reais. Não, comprava uns quilos. É. Na loja no centro, pegava 10 riscos por 10 reais. Comprava muita coisa. Legal, assim. É. É. Pásco, quer acrescentar alguma coisa? Pô, queria agradecer a tua... Pô, pelo teu convite, o teu espaço. Imagina, foi ótimo. É, muito feliz em conseguir realizar um projeto... Cara, só de você conseguir cruzar essa linha de chegada já é uma grande vitória, né? Você começar um disco, compor e tal, e fazer todas as etapas... É, porque, teoricamente, o meu disco agora tá sendo lançado. Teoricamente, é o peão na primeira casa do tabuleiro. Mas, pô, foi uma longa jornada até chegar aqui. Ah, sim. Eu escrevo livro, eu sei o que é isso, ó. Esse é o processo criativo. Só de você pegar na mão, cara, não acredito. Tem muita gente que acha que é geração espontânea o negócio, meio que... Nossa, você ficou um ano pra fazer isso? Como assim? Pois é. Não entende todo o processo, né? É, muito árduo e tem muito amor envolvido. É. E queria convidar todo mundo a me seguir nas redes sociais. Quem quiser adquirir o disco físico, tem o link. Entra em contato com o Gil. Lá no Instagram? É, tem o link no Instagram. Eu tenho uma loja virtual. Qual é o seu Instagram? É... Guzmão Santo. Guzmão Santo. Tudo junto. Tá certo, Luiz. Facebook, todas as... Estamos nas redes. É. Só não tá no afoot que não tem mais, né? Talvez, talvez tivesse. É? A gente era feliz e não sabia a época do afoot. Pois é, cara. É bom demais. Valeu, Guzmão. Irmão, que prazer. Que bom. Acessou aqui da página 46 do meu livro pra cá. Pô, que legal. E espero estar no Rock in Rio em alguma edição. Quem sabe a gente se esbarra lá. Falta no meu currículo, Rock in Rio. É isso, Luiz. Valeu, irmão. Obrigado, Guz. Obrigado a quem nos assistiu. Comente aí embaixo o que você achou do papo. Se você conhece o trabalho do Guzmão Santo. E qualquer dia a gente volta. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.